Clique Camacô presente na abertura da Copa Santa Alta Fúbara na sua 29ª edição e eu converso agora com o Jagner, da equipe do Bonito da categoria Veteranos 876 dias após o último gol ser marcado aqui pela competição lá em 2019, o Jagner volta a balançar as redes pela competição primeiramente falar desse momento, porque já participou de várias competições e também da vitória do Bonito sobre o Turma do Kit por 3x1 Fico muito feliz em ter conseguido fazer o primeiro gol agora na abertura depois de muito tempo ficar sem a Copa, voltar a jogar de novo e agradecer a turma para nós sair com a vitória Clique Camacô conversa agora com o Moussa, atleta da Coab na categoria Veteranos estreou há pouco no Campo B e com vitória 1x0 sobre a equipe do Floresta o retorno da competição, Moussa, primeiramente falar sobre a satisfação de mais uma vez estar com a CAC participando da Copa Santa Alta e o resultado, começar com a vitória sempre é bom, prazer estar falando contigo Prazer CELIN, prazer ouvintes aí da Rádio Clique todo mundo na expectativa da volta da Santa Alta um campeonato bem legal de se jogar hoje a gente estreou contra a forte equipe do Floresta, uma equipe tradicional do campeonato a CAC veio um pouco modificada dos outros campeonatos a gente trouxe atletas de Tapes, trouxe atletas da Juve e a gente montou um time, a gente está meio sem entrosamento ainda mas a gente conseguiu fazer o bom jogo e saiu com os três pontos, que era o objetivo o primeiro ano que a gente colocou, a Coab, a gente chegou na final, perdemos nos pênaltis no segundo ano a gente saiu nas quartas de finais, não fomos muito bem então esse ano a gente vai em busca do nosso objetivo, que é chegar à final se vamos ser campeões ou não, aí a gente não sabe, mas é o objetivo é chegar na final Música